O Centro de Interpretação do Território de Ponte de Lima dinamizou esta tarde uma oficina cultural dedicada à confecção artesanal da tradicional broa com chouriço. A nossa broa de milho que fazemos aqui no Centro de Interpretação do Território é uma broa de mistura, leva três farinhas, a farinha de milho branco, de centeio e de trigo. E depois o processo é tentarmos que ele seja o mais antigo possível, fiel aos nossos antepassados, porque o nosso objetivo é mesmo transmitir as nossas tradições e dar a conhecer às pessoas receitas que fazem parte então do nosso património gastronómico. Então depois as farinhas são misturadas, leva também o fermento e pronto, basicamente é isso. Depois esta receita, o que tem de diferente é que ainda acrescentamos o chouriço. Usamos então o fumeiro, também típico aqui da nossa região, o chouriço de carne, que é cortado aos pedacinhos, misturado depois na massa, depois de estar levedada, para depois ir ao forno a cozer. Numa iniciativa aberta ao público geral, a oficina da broa promove a descoberta dos produtos regionais e a conservação das tradições. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri